Se liga, Abadiade Ô, ô, seu Valdir, seu Valdir, preste atenção Câmera de mim Seu Valdir, preste atenção Preste atenção, seu Valdir, eu sei que o senhor quer ganhar dinheiro Papo agora com o senhor, seu Valdir da Abadiade Eu sei que o senhor quer ganhar dinheiro Os indianos querem ganhar dinheiro com as franquias, né? As franquias dos concessionários Vocês querem faturar nessa forma também, né? Com loja E vocês querem arrancar o dinheiro dos empresários brasileiros dessa forma Eu sei, querem manter a lucratividade e tal Essas coisas todas Mas vocês já pararam pra pensar Que com uma crise econômica no país Eu não quero ensinar nada pro senhor não, seu Valdir Mas só pra lembrar e deixar o público ciente também Crise econômica no país O povo sem dinheiro O empresário tá sem dinheiro, né? As pessoas tão sem dinheiro Algumas pessoas até que poderiam empreender Elas preferem manter seus fundos aplicados Inclusive porque lá nos Estados Unidos A taxa de juros tá lá em cima Então o cara que tem dinheiro, muito dinheiro Você acha que ele vai botar dinheiro numa concessionária? Ou ele vai pegar o dinheiro e vai investir lá fora Deixando o dinheiro render Então o Brasil não tá fácil Vocês sabem disso Então por que que a Badiade não toma um posicionamento misto? Como hoje alguns Estados estão fazendo aí as PPPs Parcerias público-privadas Os Estados, os governadores, às vezes não tem dinheiro Prefeitos, governadores, dirigentes estatais Eles não tem dinheiro Aí tem, mas não tem pra poder aplicar na coisa que tem que ser feita Então o que que eles fazem? As PPPs Parcerias público-privadas Por que que o senhor não faz um tipo de um PPP? Só que seria somente vocês É um PPP invertido Vocês mesmos Fazendo esse tipo de disruptividade Vocês fariam a distribuição E eu ainda digo Se você quiser até fazer uma PPP Uma parceria privada Com o Mercado Livre Com a Amazon Olha só que interessante O Mercado Livre tem já toda uma estrutura logística Pra poder distribuir as peças de vocês E por que que eu tô falando com a Badiade do Brasil? Porque eu sei que os caras tem dinheiro, potencial E tem lastro pra poder produzir E disparar isso pras pessoas Hein, seu Valdir? Pense nisso Não precisa me contratar não Não precisa nem me pagar Eu tô dando a dica de graça Se você me acha arrogante, né? Mas é porque o senhor também não fala comigo A gente não troca ideia Então eu tenho que dar a dica pro senhor Entende, seu Valdir Então faz isso Faz parcerias com o Mercado Livre Faz parceria com a Amazon O Mercado Livre tem uma frota aí De pessoas, né? De associados E a frota própria Inclusive com aviões Pra vocês poderem disparar as peças da Badiade Para de ganância De querer pegar dinheiro de empresários O cara não tem dinheiro, seu Valdir Não tem dinheiro As pessoas não estão investindo em concessionária Imagine Pensa nisso Abre um CD Um centro de distribuição de peças Coloca a peça pra vender diretamente no Mercado Livre Através do site oficial da Badiade Dentro do Mercado Livre E começa a disparar Vende peça Vai vender peça Vai vender moto Manda as motos E aí busca parceiros Oficinas credenciadas da Badiade Pra poder montar essas motos Dispara essas motos Pra esses locais longínquos Tem como fazer isso Capacitação à distância Eu sou especialista nisso Inclusive Se o senhor quiser uma dica Fala comigo O meu WhatsApp Tá aí Tá aqui na descrição Também Eu posso até colocar aqui agora Pro senhor falar comigo Manda um WhatsApp pra mim Manda alguém aí Falar comigo Se tiver dúvida Que eu coloco Eu faço Uma capacitação Pro seu time aí Da administração De como capacitar pessoas Inclusive eu sou capacitado Sou capacitador Já há muitos anos Pra poder capacitar pessoas Olha que interessante Trabalhei com isso Por muitos anos Tá Então hoje Dá pra você fazer Essa capacitação E vocês sabem disso Porque inclusive Os mecânicos Vocês trabalham com capacitação À distância Com vídeos O senhor sabe disso Mas se quiser ajuda Eu ajudo Eu cobro Eu cobro Tá Mas enfim Esse é o momento Da Badiade Fazer isso Que a Motu Tá fazendo Não ficar esperando A ampliação Ou Credenciamento De novos concessionários Os caras não tem dinheiro E como eu falei O cara que tem muito dinheiro Ele prefere colocar dinheiro Nos Estados Unidos Que tá tendo a taxa de juros Lá em cima Ou até mesmo no Brasil Hoje Abrir um negócio É muito arriscado Nesse país Por várias questões Mas Eu acho que a Badiade Tem muito a ganhar Fazendo isso Mas de forma mista Ou seja Concessionários Como tem lá fora Rede de concessionárias E Parceria com Empresas Pra poder fazer A distribuição logística Como a Amazon Mercado Livre Vocês tendo O centro de distribuição Uma loja oficial Dentro do Mercado Livre Pra as pessoas Poderem comprar as peças Comprar as motos E essas motos Serem distribuídas Pro Brasil inteiro E quem quiser Ter um atendimento Diferenciado Tocar na moto Vem a moto Fazer o test ride Vai na concessionária Isso não vai ser Uma canibalização Ninguém vai perder com isso Todo mundo ganha Quanto mais moto Da badjad rodando Mais vocês vão ganhar Mais a gente ganha Mais a Honda perde E eu torço muito por isso E lembre-se Que vocês precisam Melhorar o controle De qualidade de vocês Principalmente com a Dominar 400 Fomentor 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 Organização se pulverá Fomentor Organização se pulverá Fufu mentor, fufu mentor E que fufu mentor Fufu mentor Fufu mentor Fufu mentor Fufu mentor Fufu mentor